E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o André e hoje o pessoal está aqui para vocês Mais um episódio aqui da nossa série de Modo Carreira, vocês pediram e o Modo Carreira está de volta aqui no canal A gente está aqui disputando galera a Barclays Premier League, o único campeonato que a gente está disputando no momento Faltam aqui ó, esses jogos aqui do mês de abril e esses jogos aqui do mês de maio, ok? A gente vai jogar aqui, mesmo que está assim mesmo bem no campeonato, a gente vai jogar só contra o Tottenham Aqui no dia 28 de abril, o resto dos caras estão tudo lá atrás, olha só o Tottenham está na frente da gente Está na segunda colocação, a gente está aqui na terceira colocação com 60 pontos, mas eles estão com dois jogos a menos galera Então vai ser um pouco difícil passar eles e passar o Chelsea também né? Eu, cara, eu não estou esperando muito um título não, o que eu quero mesmo é me classificar para a Champions League O que eu acho que vai acontecer né cara? Vamos torcer né? Pelo menos a Champions League eu quero disputar aqui na próxima temporada, beleza? Então é o seguinte, a gente vai jogar aqui contra o Westground, vamos dar uma olhada aqui no nosso elenco Eu dei uma mudada aqui na formação tática aqui, eu estou usando a formação aqui 4, 1, 3, 2 Eu estou deixando só o cambiaço aqui mais atrás e estou com a linha de 3 meias aqui na frente do volante né? Eu não estou usando meia central não, tá ligado? É meia esquerda, meia direito e um meia ofensivo Estou deixando o time bastante ofensivo aqui para a próxima partida Então vamos lá, vamos jogar aqui contra o Westground, vamos nessa E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir para vocês uma partida da Liga A expectativa é muito boa, vamos lá Já vai rolar a bola para um bom duelo, West Bromwich e Leicester City Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Tiagão Mas são elencos muito parecidos, acho que não tem favorito hoje É, sentar em cima do muro Beleza galera, a Juiz não apitou, vamos aqui para cima aqui do West Bromwich Vamos em busca aqui de mais uma vitória aqui na Barca das Premier League Boa recuperação, vamos lá Lançou aqui para o Nand gente, vamos lá Nand gente Vamos Nand gente, vamos Nand gente Anda filho Ah, droga mano Mas que está amarrado rapaz Fé aqui na bola Vamos nessa Era para eu ter botado o Nocrat mesmo, né cara Aquele bate-fota melhor Mas tudo bem, vamos nessa Isso aí, vamos lá Fé aqui Boa garoto, vamos nessa Chutou, vamos Cramarinti Ah caramba, que defesaça aí goleiro Que defesaça, bonita Era para eu ter tocado de volta no Fé aqui, cara Olha só que defesa bonita, cara Isso aí é louco Boa Isso, linda bola Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nand gente Vamos Nand gente Isso Boa garoto Golaço Um gol que estava totalmente anunciado A pressão era enorme A diferença nas chances criadas chega a surpreender A expectativa de todo mundo era de um jogo muito mais equilibrado Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Olha só o West Brown chegando com o perigo Boa Isso aí Enfim aqui do primeiro tempo, galera A gente foi muito, muito, muito melhor do que o West Brown aqui Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas Porque a gente chutou certo A gente chutou certo A gente chutou sete vezes no gol Três acertaram o gol mesmo, né Eles estão com 61% de posse de bola Mas, né Ficam só tocando a bola atrás eles Não criam nada de perigo, não Então vamos lá Vamos aqui para o segundo tempo Descanteio Vamos lá A chance aqui de perigo aqui Quem sabe não é bola parada com eles, né, cara Vamos Ter cuidado aqui Beleza, contra-ataque Vamos lá, Fé Anda O que é que o Kramarit fazia ali, né Vamos lá Boa, garoto Vamos nessa Puxou para o meio Opa Deixou no chão Golaço Golaço Ah, droga, cara Não é para perder um gol desse? Meu Deus Chute todo troncho, mano Cê é louco Fiz uma jogadaça Deixou o cara no chão E dá um chute desse A bola está indo de pé em pé Perto da área Está difícil de achar espaço Para finalizar Eita Caramba Cadê o cambiaço? Estava olhando mesmo Poxa Perigo, hein Perigo Isso, boa bola Vamos lá, Kramarit Agora tu faz, Kramarit Vamos lá Isso Boa, garoto Agora o senhor não perdeu não, né Isso aí 2x0, galera Eles já estavam amassando os caras Caiu Boa, era questão de tempo Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades Show de imagens para você Olha a repetição do gol por outro ângulo Boa, noca Droga, 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 droga Não, não Ah, vacilo Que vacilo Meu Deus, cara Que é isso, André? Presta atenção Bobeada, cara Na frente do gol Vamos lá Ainda estamos ganhando, né Ainda bem, né Porque se fosse empate aqui Eu ia ficar muito puto Mas o jogo não acabou ainda não Olha eu fazendo besteira aqui Vamos botar aqui na retranca total Segurar esse resultado aqui, cara Estou vacilando Olha só Vamos lá, Nand, gente Chutou de esquerda Caramba, o goleiro defendeu Vamos botar uns zagueiros aqui Porque meu time está muito cansado Caramba, olha só, mano Tenho nem medo de 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 Tem uma lesão séria aqui Nos meus caras aqui, né Vamos lá Cruzou, vamos lá Beleza Beleza, vai acabar a partida Olha só o Delaier Olha só Uh Vai acabar Opa Ah, não Boa, juiz Ah, sim Agora acabou Beleza, galera 2x1 aqui Mais uma vitória A gente está agora com 63 pontos Terminou Foi sofrido Mas o time conseguiu segurar a vitória até o final Vitória apertada Mas super importante Resultados assim servem para dar maturidade ao eleito E nós vamos ficando por aqui Caio, valeu como sempre Obrigado E até mais, galera Tchau Olha só as estatísticas aqui A gente chutou 14 vezes 6 delas foram no gol Eles chutaram 3 vezes Uma foi no gol Que foi o gol deles, né, cara Então Não pode brincar que joga no lendário Vamos nessa Beleza, galera Então a gente chegou aqui no dia 18 de abril de 2015 Vamos jogar aqui contra o Swansea O jogo vai ser às 3 horas da tarde Vamos nessa É dia de jogo da liga E você não vai perder nada Aqui comigo, Thiago Leifel E com Caio Ribeiro Só dá para esperar um belo jogo Leicester City contra o Swansea Caio Ribeiro Alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar Dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão Mas são alíquos muito parecidos Acho que não tem favorito hoje É, você vai estar em cima do muro Beleza, galera O Juizão apitou Agora a gente está jogando em casa Vamos nessa aqui Para cima aqui do Swansea E vamos em busca de mais uma vitória Opa Que golaço Golaço, hein, Camarito Você é louco E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó Vamos lá, galera 1x0 De novo a mesma jogada Vamos lá Eita Que defesa Cramarito hoje está Com futebol fino, meu amigo Beleza, galera Fim aqui do primeiro tempo A gente está com bastante posse de bola, né Eu busquei bastante Prender a bola Olha só Tanto é que eles não chutaram nem no gol ainda, né A gente chutou seis vezes E três vezes foi no gol Estou com 59% de posse de bola Estou tocando bem a bola Estou Principalmente depois que eu fiz o gol, né Eu estou editando o ritmo do jogo No meu meio-campo Então vamos lá Vamos jogar aqui o segundo tempo Vamos nessa Eita Caramba, eu fiz besteira Ah, não Ah, não Beleza Chute foi topo Mas olha só Já chegaram pela primeira vez no jogo, né Chegaram com perigo Pode bobear, não Eita, caramba Eita, você é louco Esse Shell, velho Está doido para fazer um golzinho, né Olha o cara O cara ali botando a mão na cabeça Desesperado Pensando que ia ser gol Calma, joga Ah, não Caramba, velho O O Swansea voltou muito bem aqui Para o segundo tempo Tudo que eu estava fazendo no primeiro tempo Eles estão fazendo no segundo, né O negócio mudou de lado Vamos lá Está perto de acabar o jogo Vamos nessa Vamos segurar esse Essa vitória aqui Boa, Feck Vamos lá, Feck Anda, Feck Anda, 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 anda Para matar o jogo Isso Boa, garoto Para matar a partida aqui 2x0 aqui para o Last City Gol do Nessa sem grife Vamos nessa Está acabando Está acabando Vamos botar aqui Retranca total Vamos segurar isso aqui Beleza Fim de papo aqui, galera 2x0 para o Last City O time jogou muito bem no primeiro tempo O segundo tempo foi do Swansea Mas a gente conseguiu segurar bem lá atrás A gente tocou bastante a bola nessa partida Eu procurei manter a posse de bola Está 52% Mas para um time que sempre, sempre, sempre tem menos posse de bola Ficar com o maior posse de bola no jogo é muito bom Beleza, galera? Então a gente está aqui Olha só A gente está aqui Na terceira colocação Com 66 pontos A gente está com 32 jogos A gente está com um jogo a menos Do que o líder Que é o Chelsea Ok? E a gente está empatado aqui Com o Tottenham Com um tanto de pontos E no tanto de jogos A gente tem uma vitória a mais Mas em compensação A gente tem duas derrotas a mais também Essa briga aqui pelo título Está bem interessante A gente não pode mais perder Até o final do campeonato E o jogo contra o Tottenham Vai ser super decisivo Esse jogo, galera Vai ficar para o próximo episódio Vamos dar uma olhada aqui No calendário Olha só A gente tem aqui O jogo no dia 25 Contra o Burnley E tem um jogo no dia 28 Contra o Tottenham Que é um jogo muito decisivo Esses dois jogos Vão ficar no próximo episódio Aí depois eu vou fazer Mais outro episódio Com um jogo Contra o Newcastle E contra o Southampton E depois eu vou fazer O último jogo Dessa primeira temporada Que vai ser contra o Sunderland E depois contra o Queen's Park Rangers Ok? Então teremos mais três episódios Nessa primeira temporada Eu vou trazer todos os dias Ok? Hoje aqui vai sair na sexta Aí depois eu vou trazer Um no sábado Depois outro no domingo E terminando a primeira temporada Na segunda Ok? Está combinado? Então? Então é isso aí Muito, muito, muito obrigado Por ter assistido o vídeo Deixa o seu like Deixa o seu favorito Se você gostou Se você ainda não está aqui Inscrito no canal Se inscreve aí, beleza? Eu trago vídeos todos os dias Geralmente assim Às 20 horas da noite, beleza? Muito, muito, muito obrigado Valeu, falou E até mais E até mais